Oi, tudo bem? Meu nome é Kai Smith, eu falo das informações do filme Passa na Sessão da Tarde. É o filme A Morte e a Vida de Charlie. Esse é um filme que tem o Zach Elfman. Esse é um filme de 2004. É um filme do Zach Elfman. A história é baseada em Charlie Groves, que fez uma promessa a seu irmão que morreu em um acidente de carro, assim indo ao lar de uma garota que ele ama. O filme é um romance fantasia do Elfman. O filme contou com uma crítica de 28% no site Rotamatois. No site crítica o filme teve 28%. O filme tem um orçamento de 44 milhões, despesas para fazer o filme de 44 milhões, e o filme arrecadou 48 milhões e 200 mil. Esse filme tem o elenco Zach Elfman, conhecido por vários filmes, High School Music e vários ótimos filmes, Zach Elfman. Esse é o filme Passa na Sessão da Tarde. Se você gostou, curte aí, tem o fã, se você não sai do meu canal e até o próximo vídeo. Tchau! E o nome do filme no país de Portugal é Sempre Que Te Vejo. É o nome do filme no país de Portugal. Se você gostou da notícia, da informação, inscreva no canal e até a próxima. Tchau! Esse é o nome do filme no país de Portugal. Sempre Que Te Vejo. Tchau! 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 Tchau!